Meio desaforado aqui do Jonas Macedo Coutinho de São Paulo, que fala o seguinte, gostaria de indagar o senhor Lobão sobre dois erros gramaticais da canção, aonde está você me telefona, me chama, me chama, me chama, que ele diz o seguinte, não é me chama, é chama-me, não é? E não é aonde está você, porque aonde é para um lugar, é onde está você, então o correto seria, onde está você, chama-me, chama-me. Pois é, né rapaz, mas ele está certo, realmente é isso mesmo, mas só que eu estou fazendo música papalar, eu não estou fazendo música erudita, então, você vai e telefona, imagina se você chegar para a tua namorada, chama-me, ressuscita-me, o que me dá uma ideia de cena aqui, imagina, imagina dois traficantes falando português corretivo, né? Puta que, imagina. Qual é a buiú? Qual será da boca no dia de hoje? Exatamente, o coloquial não permite esse tipo de... Chamar-me-á se os vermes brotarem? Chamar-me-á é bom, é verdade, é só esse tipo de coisa assim. Quando eu atirara... Quando eu atirara... Pelo amor de Deus, Jonas, pelo amor de Deus, Jonas Macedo Coutinho de São Paulo não nos permitir. Ele estava querendo só elucidar, foi uma maneira pedagógica, né, de elucidar a população. Isso, mas ele dá uma manteigada no rabo, depois ele fala assim, alguém do calibre do lobão tem mais do que licença poética, tem licença para matar, ele fala. Muito obrigado, mas eu não abusarei da minha licença. Você tem uma história mapense? Bom, eu tenho uma história mapense, seguinte, eu estava tocando, fui tocar no Macapá, né? Aí fui tocar e tinha que sair tipo quatro da manhã, assim, toquei duas horas, tinha que sair quatro da manhã, pô, cheguei no aeroporto, acontece o seguinte, o filho do determinado senador, o neto do senador, tomaram a fila, cara, entraram no avião e a gente ficou lá. Passaram três dias no Macapá, assim, sem sair do hotel, aí tinha um pier grande, que agora eu já fui outra vez no Macapá, se transformou num restaurante muito bom, mas antigamente era um pier abandonado dentro do Rio Amazonas. Eu falei assim, tem piranha? Não tem piranha. Eu vi os garotos se atirando de bicicleta no Rio, né? Falei, ah, se eles se atiram de bicicleta, eu acho que eu vou dar uma caidinha, né? Mas eu caí na hora da maré encher e aí, pô, tinha umas ondas fortes, eu quase morri afogado. Mas eu, aí, tiraram uma foto logo depois desse evento, eu estava com a cara de lambido, assim, aquela cara de humilhado. Vamos aqui, olha só, cada dia, cada convidado nós fazemos uma interação de acordo com o programa que esse convidado faz. O Bento veio, a gente fez um jornal, né? A Penélope fez, a gente veio, a gente fez um ponto P, o Binheta fez um bola na fogueira, agora vamos fazer um lobão, entrevista lobão. Puxa, gente. Lobão, entrevista lobão. Tá bom, você é um lobão, de verdade eu sou um lobão de mentira. Isso, claro. Ah, que legal. Mas olha, eu queria avisar pra você que eu tô ficando ruborizado aqui, porque é uma menina que trabalha com exterior, trabalha com tudo isso, você entende, né? Ah, sei, sei, sei. Vamos lá, vamos lá. Então, mete o broga. Então você me pergunta e eu respondo. Eu queria saber o seguinte... Questões polêmicas. Questões polêmicas. Eu queria saber o seguinte, como você se sentiu? Porque eu estava lá no Rock in Rio 2 e enquanto, pô, eu fui muito delicado, porque todo mundo jogava lata, lata, eu só joguei uma moedinha. Eu queria saber se você recebeu essa moedinha, se você viu a moedinha passar, se você sentiu o carinho da moedinha. Porra, bicho, eu acho mal barato esse negócio, esse lance da moedinha, bicho. Que porra, até hoje o nego fala pra mim, porra, esse lance da moedinha, isso é uma ofensa destacar em coisas. Eu falo, porra, bicho, pra mim, eu tô aí pra isso no palco, é pra receber, é pra, entendeu? É pra, bicho, é pra tá aí pro que der, pro que vier, entendeu? Assim como o Vando, porra, você vê o Vando, o que o nego joga calcinha caramelada, o cara, porra, tem uma coleção de calcinha caramelada, eu tenho minha coleção de moedas, de um dos países que eu passei, porra, inclusive eu tenho um amigo em Macapá, no Amapá, que se chama Edilson, e ele me chama de moeda, ele fala lá, o moeda, o moeda, ele virou pra fazer o moeda, e porra, eu usava um macacão, e porra, do caralho, a moeda, inclusive... Porra, realmente, você me esclareceu um mistério, realmente, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, foi um prazer imitado na sua frente, foi muito difícil pra mim. Hoje eu estou, estou muito feliz, estou muito orgulhoso. Quer uma água? Não, não, obrigado, não é uma água minha cerveja. Opa, tamo de volta aí com 15 minutos, nesse dia tão especial com o meu querido Lobão. Lobão, eu tenho uma pergunta pessoal, por que Lobão e não chinchilão, cachorrão, viadão, por que Lobão? Não sei, sabe por quê? É que eu estudava num colégio, eu repeti um ano, aí fui pra... Sabe quando você entra no colégio, tem aquela turma que você não tá enturmado, aí tem um cara sempre que quer te dar um apelido. Aí, assim, nos primeiros dias de aula, eu sempre com o macacão de uma alça só também, que tem esse detalhe. Mas aí, ele viu na hora do recreio que eu comia muito mentex, aí falou, ah, mentex, aí não colou mentex. Aí, aquele cérebro pergunta no primeiro dia de aula, o que vocês vão ser quando eu crescer? Eu falei, ó, pra você ser música, Beethoven, Beethoven. Aí não rolou o Beethoven, cara. Aí, um dia, ele me viu na hora do recreio comendo dois queijos quentes, quatro cachorros, não sei o que, eu comia muito, né? Aham. Eu falei, ó, eu sou Lobo Mal, eu conheço o Macacão, não sei o quê, aí começaram a me chamar de Lobo Mal. Lobo Mal. Aí, de Lobo Mal para Lobão foi um salto natural, na verdade. Então, era Lobo Mal por causa do macacão, do cara. Você lembra o nome do cara que te zoava na escola? Me lembro, o cara, ele era rei de botar apelida, Edilberto, o nome do cara. Edilberto, é por isso. O cara tinha que botar nome em todo mundo. Edilberto, é claro que o cara tem que botar apelida em todo mundo com esse nome. Era um tremendo surfire, sabe? Surfire. Surfire, surfite.